Os principais itens da alimentação do brasileiro que sofreram reajuste são alface americana, rúcula, tomate, chuchu, vagem, batata e salsinha. Antes o pé de alface custava R$ 1,50 e agora custa R$ 2,00. A rúcula poderia ser encontrada a R$ 2,50 o maço e agora a R$ 3,00. O tomate, que teve o preço nas alturas no ano passado, também voltou a subir. Antes poderia ser encontrado com valores entre R$ 1,50 a R$ 4,00 e agora custa de R$ 4,00 a R$ 6,50 o quilo. A vagem custava R$ 6,90 e agora custa R$ 10,90 o quilo. O chuchu era encontrado por R$ 3,00 e atualmente pode chegar até R$ 6,90. A batata lavada de R$ 2,50 o quilo para R$ 4,30 e a salsinha de R$ 1,50 para R$ 2,00 o maço. As verduras e legumes subiram, mas falta de água mesmo. Então não tem água para irrigar, então a produção fica menor mesmo. Os produtores não perdem o tempo de plantar porque não dá. Então aquele que consegue plantar, ele aproveita que tem menos produção e cobra mais caro com razão. Segundo a comerciante, os consumidores não deixam de comprar os itens que sofreram reajuste, porém compram menos. Este é o caso de Maria Divina, que não fica sem alguns itens na alimentação e percebeu a diferença nos preços. Um aumento muito grande, inclusive no chuchu, que a gente chegava a pagar R$ 1,00 e pouco e acabei pagando até R$ 7,00 o quilo. Tomate também, né? E as verduras de folha. Já este casal teve um susto ao perceber a variação de preços. A alta é assim, muita alta. De repente subiu o tom de pressa assim que a gente ficou até surpresa. Senti que já aumentou muita coisa, né? Por exemplo, o tomate, o preço já aumentou bem. Você vê, agora é uma época de, por exemplo, da Semana Santa, é a época que eles procuram sempre aumentar mais as coisas. Os comerciantes esperam que com a chegada das chuvas, o preço volte ao normal. Eu acredito assim, se começar a chover e dar para eles plantarem mais, o preço abaixa mesmo. Eu acredito que daqui a um mês, do máximo dois meses, já volta o preço normal.